Os caras sempre tem que arrumar uma coisa pra encher o saco, tá ligado? Sabe o que os caras estão enchendo o saco agora? Da nossa conta? Você não sabe o que os caras estão pegando no pé agora na nossa conta? Os fiscal, os fiscal. Eu gosto! Os fiscal. Brinco? Não, brinco o próprio chat pega no pé, né? O brinco não, chuta. Mano, os caras, não tenho que inventar mais, velho, na moral. Do chapéu, que tá muito bonito. Orbe, mano. Os caras, tá enchendo o saco. Essa maguinha horrorosa que tem encher no 12. Aham, olha um pouquinho mais pra... Olha um pouquinho mais pra baixo aqui. Olha um pouquinho mais pra baixo aqui. Todo mundo que falou isso tem encher menor que aqui, tá ligado? É, mas aí você não tem nem 9k de ataque de spell. Beleza, seu upapo 13 dá 56. Seu upapo 14 dá 112 de ataque spell. Tá bom, tá bom. Aí eu vou te falar uma parada só. Nossa arma dá 1.900 de ataque spell, tá ligado? Pra que que eu vou querer mais laça pós-pocrítica e evasão? E outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. É... Ah não, é só isso mesmo. Deixa pra lá, tá ligado? Tipo assim, mano, tá ligado? Ah, outra coisa aqui, ó. 10.500 de ataque spell, tá? Essa maguinha com o Shino 12 não tem nem 9k de ataque spell. Não, não tem não. 10,5 aí pra você. 11k daqui 2,6. Hoje, se teu spell ataque tá baixo pra caramba, porque teu tá queimando todo recurso na linha é burrice. Real. Ô, sou eu, gente. Bem, é... Aqui, ó. Dá pra ver os status. Tô com... Ué, peraí, aqui tô com o set de dark de sorte. Ó. 10.500, cara. Isso aqui é baixo pra você? Os cara que tá falando isso aí tem menos ataque spell ou menos ataque, tá ligado? É os fiscal, né? É os fiscal da vida dos outros. É, seu Shino 12. Beleza, mano. Faz seu jogo aí. Eu faço o meu aqui. Build aí que eu build aqui. Vai, Maria, com as outras aí. Vê o que sua conta... Mano, você tem que ver o que sua conta tá precisando, mano. Não o que, tipo, ai, tem que ficar bonitinho tudo 14. Se não, não, velho. Eu quero crítico, eu preciso de crítico, velho. A arma já deu ataque spell, quer dar no outro bagulho lá. Prioridades, né, velho? Cada um faz a sua. Alguém tá usando isso? Não, não. Tô usando o cara do chat, não. Os cara inimigo hoje. Tudo maga, tá? Ó. Já vou falar pra você. Tudo maga quem tá falando isso aí, tá? Não vou trabalhar com nomes, mas segue a religião do Yoshi Supremo. Sua pedra do evento? Cara, que pedra absurda, mano. Meu amigo, que pedra roubadíssima, velho. Nossa, essa aqui você venceu, viu, cara? Parabéns. Que pedra, mano. Que pedra, velho. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoens.com.br Vem pro reidoscoens.com.br